Desde pequeno, pararará, sempre fui danado, pararará Viciado em galo no mato o dia inteiro, e quando o sol se esconde aparece no diamanteiro Cheirando cangote, tomando corote, paredão furando e eu dando espinote Cheirando cangote, tomando corote, paredão furando e eu dando espinote Do nada eu tô na vaquejada, olha do nada eu tô na vaquejada O vaqueiru derruba a boi, o vaqueiru derruba a saia Do caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada Do nada eu tô na vaquejada, olha do nada eu tô na vaquejada O vaqueiru derruba a boi, o vaqueiru derruba a saia Do caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada O vaqueiru derruba a boi, o vaqueiru derruba a saia Do caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada Chama! Chama! Bota na pegada do pedrinho, pega ação Fica boa! Bebe, mexe, mexe Que vaquejada nós entende, raseira Chama! Chama! Desde pequeno, pararará Sempre fui ganado, pararará Viciado em gado no mato o dia inteiro E quando o sol se esconde aparece no dia manter Cheirando o cangote, tomando o coró Os paridão furando e eu dando os pinote Olha que cheirando o cangote, tomando o coró Os paridão furando e eu dando os pinote Do nada eu tô na vaquejada Olha, do nada eu tô na vaquejada O vaqueiru derruba a boi, o vaqueiru derruba a saia Do caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada Do nada eu tô na vaquejada Olha, do nada eu tô na vaquejada O vaqueiru derruba a boi, o vaqueiru derruba a saia Do caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada Vaqueiro derruba boi, o vaqueiro derruba a saia No caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada É pra balançar no paredão Seu Pedrinho pega só Chegou, chegou P, 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 chegou Estourou